Hoje é dia internacional da síndrome de Down e na semana dedicada à deficiência, familiares de quem enfrenta o problema e especialistas constatam que o preconceito tem diminuído, mas muito ainda precisa ser feito para integrar socialmente os portadores. Os amigos se conheceram na escola e hoje são colegas na mesma turma no terceiro ano do colégio Piratini. O João tem dificuldades de fala, então ele usa o tablet para se comunicar. Meu nome é João Vicente Fiorentini. Uso a tecnologia para me ajudar na comunicação e nos estudos. A Raíssa tem 19 anos. Ainda está decidindo se vai fazer o vestibular, mas é uma aluna dedicada. Qual é a tua matéria preferida? É biologia, sociologia, filosofia e ensino religioso. Hoje os dois vestiram a camiseta da semana estadual da conscientização sobre a síndrome de Down e entraram em outras turmas da escola. Eles distribuíram cartilhas que de forma didática buscam aproximar a sociedade desta que não é uma doença, mas uma deficiência. A alteração de um cromossomo a mais no par 21 pode ocasionar problemas de visão e audição, dificuldades neurológicas, motoras e da fala. Mas a forma diferente de aprender as coisas não impede que eles aprendam de tudo, como conta a professora de química da escola. Eu procurei um pós que me ajudasse nisso. Eles foram sempre participativos. E o curso ainda está no início, comecei o ano passado, mas já está começando a me dar uma luz no fim do turno. De saber como trabalhar com a inclusão como um todo, respeitando o tempo deles. Eu vejo que no passado tinha mais preconceitos, de cor, de idade. Hoje os idosos estão sendo melhor acolhidos, então todas as pessoas de qualquer deficiência, o cadeirante, os prédios estão sendo adaptados. Então a vida social da pessoa que tem alguma deficiência está sendo melhor. Ontem na Assembleia Legislativa foi aberta a semana que tem uma ampla programação em pelo menos sete cidades gaúchas até o dia 28 de março. Um seminário internacional discutiu o papel da família no desenvolvimento pleno da pessoa com síndrome de Down. Quando a gente acolhe, quando a gente escuta, quando a gente chora junto, a gente dá para ela força para ela começar a caminhar sozinha. A gente não faz um trabalho que crie uma codependência. Não, o objetivo nunca é esse.